A operação Aniversário Cancelado foi desencadeado pelo CIPRV. O objetivo da operação, dentro do dia de aniversário de uma facção em Mossoró, é coibir a criminalidade e prender suspeitos de integrar organização criminosa. Nessa operação, uma pessoa foi presa e também droga foi apreendida. O comandante do CIPRV, Major Emerson, reuniu a tropa aqui na unidade para desenhar como será a operação Aniversário Cancelado. As orientações foram dadas aqui na sede do CIPRV e o objetivo dessa operação é saturar principais pontos detectados anteriormente pela polícia onde são realizadas ações de facções criminosas. E o objetivo é apreender veículos em situação irregular e também prender suspeitos de integrar essas organizações. Todo o nosso efetivo pronto, já devidamente instruído, nós ficaremos pessoalmente à frente dessa operação, justamente para proporcionar a tranquilidade e a paz que a população de Mossoró e do Rio Grande do Norte merecem. Em relação ao horário de terminar, só de começar? Nós estamos iniciando agora a operação, a gente só vai encerrar quando tudo estiver tranquilo. Qual o principal dessa operação, Major? Áreas de influência da facção criminosa que vem promovendo aí, tem CESUR, né, esse período agora, que vinha promovendo esses ataques à sociedade norte-ugrandense. Todo mundo, todo suspeito será abordado. Veículos, sejam quatro rodas, duas rodas, o foco principal hoje é exatamente os integrantes dessa facção criminosa e demais criminosos que estejam em circulação, para que a gente possa retirá-lo de circulação, bem como também o seu veículo, né, porque bandido a pé não consegue fazer muita coisa, não. E aqui, não só policiais de serviço, mas também policiais de folga estão incumbidos nessa missão, nessa operação. Todos convocados, começar pelo comandante da unidade, me escalei, escalei toda a minha administração, pessoal do segundo dia de folga e efetivo de serviço normal, todos irmanados aqui, imbuídos, todos com espírito elevado de bem servir a população mossoroense e norte-ugrandense. Legenda Adriana Zanotto